Estou aqui na rua Itápolis e aqui é o escritório político do atual senador, que está no local Zé Serra, José Aníbal, 1060. Faço questão de ficar em frente aqui ao escritório, porque marquei com o Zé Aníbal lá em Brasília e ele falou que eu posso marcar e ele vai me receber a semana que vem. Veja isso. Zé Aníbal, tudo bom? Eu vou estar em Brasília semana que vem, a gente pode começar semana que vem? Eu posso marcar lá? Eu vou estar de 13 a 17, pode ser? Estou aqui com o Zé Aníbal, o senador aqui. Obrigado, Zé Aníbal. Pois é, Zé Aníbal, agora eu vou te procurar em Brasília. Você me deu a sua palavra. Pela proteção da fé, pela força da lei. Pela proteção da fé, pela força da lei. Legenda por Sônia Ruberti